E aí Vamos lá, vamos aqui, mano Viado Viado, eu não dou mais uma Pra ninguém Não vou te dar uma rosa Eu não vou te dar uma rosa porque eu sou dez antes da rosa Giovana, Giovana Vamos, hein Ela não vai te querer, idiota Idiota Ah, para, ele é mó fofo Para, pô Então vai É muito maravilhoso, né Os caras de golpes Demais Vamos lá, vem Vem Deixa pra trás Deixa pra trás, deixa pra trás Ela vai comigo Vamos, vamos demais Qual que é o nome dele Cabrito Chupa Eu conheci ele ultimamente em fofo Mas foi iludido Mas... Muito, muito anti-bobo Você caiu no hip-bait? Hã? Não? O que? Nada, como é que diz o nome? Tchau 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 Tchau